Estou sim? Estupido Santa Paciú Santa Paciú Estou a gravar esta merda? Eu reparei que tinha parado Eu disse que era a versão guardada, não sei o que eu reparei Alguém deixa-me ir logo para ali, agora não deixa Já para aqui fazer o carapete Agora não há caminho da volta Eu preciso ir para ali O que quer dizer? Está ali para O que quer dizer? Coisas do que era? Ui! F*** a sério? Eu tenho um! Mais aqui! O que é isso? O que é isso? Como é que foi isso? Ele estava a parar de repente de vir a armada e a mosqueteira O que é isso? O que é isso? Eu não consigo encontrar o caminho Ah é por aqui Mais fácil Estava ali não consegui encontrar o caminho É parece uma azepinha Já está aqui virando O que é isso? Não consigo apanhar Acho que eu não consigo apanhar Já está E agora ele está bem de longe Será que eu consigo lá chegar? Cuidado de caer mais quando Sim, está aqui Uh! O mesmo é tempo Acho que é o mesmo é tempo O que é esse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está aqui outro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah é etc Agora tem como ser os 10 minutinhos O que é isso? Então os 3 rapores? O que é isso? 2 2 1 3 2 3 É, o que é isso? É, o que é isso? Cuidado, ok? Cuidado, ok? Cuidado! Vim! Aqui é o mais polícia. É, a manhã é preciso ir para ali acho. Esse tem que ir à vida. Ou não, eu só ir à frente. Eu tenho que ir à vida. Acho que é só ir à frente, não é? Já o aguentei tudo. Aqui para baixo. Onde é que mais tem que ir? Mas acho que é por aqui. É para ir ao recílio? Pois é. Por falar em recílio, já estou ficando cheio da fome. É, acho que irá de uma medida. Dá um bocadinho de comida. Porquê? Falar em recílio, que é recílio da fome? O que você tem vai de restaurante? Aí há pontos. Parece que é o único caminho. É o único caminho. Uma barragem aqui em baixo. É a barragem de Loki. Acho que posso ir aqui por cima. Podes matar esse e matar esse. Espera, espera, espera. Estou a subir ainda, ok? Um, dois, três, vai, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E já estamos ao pé da porta? Há um bocadinho. Deixe-me voltar agora. Claro que não. É, parece um muscão que tem. Já estamos ao pé. Olha, vamos fugir no carro da polícia. Já acabou. Não podemos ultrapassar o 35, cuidado. Não podemos ultrapassar o 35. Foi não. Temos queira de mim. São muitos. Ei, vamos lá de tal caminho. Queríamos estar capaz de desligar fora do brilho. Não, não. É muito alto. É muito risco. Não. Eu digo que vamos tomar esse cara. Toma esse carro e cruza a ponte. Não. O que? Você é louco? Não gosto de cumprir, mano. Ok? E o que? E o que? E o que? Ender? E o que? E o que? Quer dizer, por cima ou por baixo? Take it. E o que? 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 Temos uma Oder diapéria. Oh, ai, ok. Conheceu. Você tem a andar para a direita. Já está, já escolhi. Mas estou a球 outra vez. Oh, eu posso ficar aqui a carrafe e thaturs. E porém. Porque a alí é nessa ali. Ali não ganho policias nenhum. Ali vai dar para dar para ar. E para roubar-te que o carro e a ir durante que os outros ponteiros? Eu sou do que? Não estou a morrer? Ah, então este é o time multi-finais. Claro. Tem 62 finais. É, pá, que pena que isso é. É só 4 dias. 4 não, 14. 14 o quê? É um dia. E acabávamos os finais todos. Vamos fazer um final já assim. Pô, então. Isto é brutal. Este jogo é brutal. Olha o copo. Eu vou soltar para a Suze Caveira. E a Suze Caveira é tonto. Eu vou ficar tonto. Eu tenho medo de não perder. Quem? Eu não. Ele está até a mim mesmo. Ele está na cara de tiro e tonto. DZ. Por causa do helicóptero. Aqui é nada bonito. Pontos, Pontos, Pontos. Esse chope vai ser usado. Ed, agora é que você vai passar aqui no mundo então? Eu tô com medo. Tá viva aqui. Eu vou avançar aqui. Tá viva aqui. É pra casa. É, vou mandar isto para baixo. O que aconteceu? O que aconteceu? Estavas bem lá atrás de mim. Ainda pergunto o que é que vai ser. É só um homem que se desculpe. O que é que eu vou mandar para cá? O que é que eu vou mandar para cá? É, vou andar aqui ao pé que cheio. Estou na escola. Não sei como é que eu sou. Não consegues? Estou com cara a tuas caras. Eu tenho que partir isto, és ver para que é para ti. Tens que testar um salto. Está bem? Perfeito. Já estou cá deste lado. Siga agora, como é que eu vou? Eu devo ter... Deixa eu abrir a porta também. É lá na porta. Tens que testar a salta. E a conca... Tens que segurar? Não sei se consigo. Uau! Eu quase passei sem você estar preparado. Só sei. Espera. Parece um morrer. Com certeza. Espere. Estou aqui. Espere. 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 Entra o lado. O que é isso? Se andando por cá. Não, por favor. A ver. Vê aquele pão lá? Sim? Você acha que eles poderiam ter vindo desse caminho e vim ao outro lado? Sim, eles poderiam. Não, eu não acredito. É uma grande caixa e as correntes na água são demais. Ok, estou pronto. Vamos fazer isso. Realmente? Confia-me, eu estou vindo aqui há anos. Time to return the favor, ready when you are. Portas abertas. Está tranquilo. Vamos ver se podemos usar algo aqui para abrir. Para abrir a porta. Fire exit. Fire hammer. Vamos ver se é mortelo ali para os outros. Ok. Para quem vier. Caramba. Guarda. Cuidado. Cuidado. É da marinha o gajo. Está aqui para baixo. Precisamos encontrar outra maneira. Aquele copo nos espalha. Está aqui, olha aqui. Ele tem que ir para outra cidade. 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 70% da luta. Fala. Faz duas montanhas aqui, né? Certo. Dev leaving for a portada. Deve chegar ao tamanho da hudeira. Ele tem que ir para a porchada. Agora, vai. Onde tem que ir para para outra �? Despertar por outro lado. Não está em nada por onde está ali por dentro. N politic wireless. No tiro de onde está ali por cima. Precisa encontrar um caminho por lá. Você pretende que não me veja e eu não tenho que te machucar. Ok? Deixa-nos ir! Vai! Kamolyo! É! Fale-se! 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 Tem um ponte-pé no campo? Como é que tu queres? O que é que vou fazer aqui... E aparece o burquino... E aparece o burquino. Já não tem nada desde ele O que é isso aqui então? O burquino a fugir do Sky... Ainda fui mordido... As coisas vão lhe dar para os outros... Oh, puta! Eu achei que eu ia dar um ptp no canto! Eu não ia dar um ptp no canto! Eu não ia dar um ptp no canto! Não ia dar um ptp no canto! Acabou! 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 Um diamante! Acabou! O diamante! Acabou! Acabou! É o diamante! Ah não! Estão assim a ver! Os árabes já acabavam a ver! Eu estou aqui! Ei! 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 Fica feliz! É o alquim! Você pode pegar ele ou não! Fica bem? É verdadeiramente! É verdadeiramente! Emperor Jim Tamiro? É verdadeiramente! É verdadeiramente! Ele diz que não é! É muito risco! O que o haza e não pode acontecer! Mas não vai acontecer! Sem dúvida! Acabou! Entendi! Entendi! Tem aí inimigo importante! Você precisa escutá-la! E agora vão fugir com o Dima? E este também tem uma espetinha. O que? Eu só recebi a chamada. Ele não deveria ser morto? Um cara que ficou morto. Bom por nada. Desculpe, Loss. Olha, Sean. Você precisa encontrar ele. Ok? Eu quero que ele esteja falando. Eu quero que ele esteja falando. Eu quero que ele esteja falando. Você precisa encontrar ele. Entendeu? Eu não dou uma foda de como. Só faça isso acontecer. Então você decidiu? Sim. O preço é baixo ou não. Ok. Não. 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 No deal. No money. Não sei. É... Agora é fazer isto tudo para trás. Agora é repetir tudo. Vamos voltar para a prisão. E ir buscar o ranch. Agora é um guarda. Estas e xixi. No meio de mãos. E eles... É. Só agora é que darão conta que a gente fugiu. É Mount Everest. Mount Everest. Está feito. Está no vale. Ainda vamos ter que matar o Hark. Caramba. Estou com medo. Claro. Acho que a cabeça foi aqui. Fugiu um e meio da minha. Está feito. Não seria nada. Mas eu definitivamente ia comer. Acho que a cabeça foi aqui. De qualquer forma. Vamos entrar. Devemos encontrar algo no caminho. Não é só escape. Mano. Devemos ter que encontrar o Hark. Ah. Exit. Deixa eu ver se eu posso encontrar o Hark. Deixa eu ver se ela acabou de falar. Sim. Você faz isso. Está feito. Se você voltar ao meu menu. All Unsafeed Progress será perdido. Isto não dá para gravar. Sim. Options. Um segundo e no segundo. Justo. Restart checkpoint. Aqui. Estar parado daqui porque isto já vai ser um checkpoint. É. A conexão no outro lugar. Percebam. 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 Sistão usados e deixaram. Não recebi nada. Não recebi nada. Ah, está aqui continuo. Sim, continuo tinha que estar. Agora vamos lá ver onde é que a gente vai começar. Não, não está aqui a dizer. Está aqui a dizer Breacher. Eu mandei a gente olhar para o mundo. Hum, não sei. É, eu me fiz entrar para ver. Olha, eu entrei. Sim, eu entrei. Ah, está autenticado. Está autenticado. Ah, então pronto. Fizemos aqui duas horas de jogo. Sim. Duas horas de jogo. É, agora vou para a Call of Duty. Vais, mas é dormir. Estás a ver? Breacher. Está feito. Está feito. E aí, grandejo. Estás a gostar? Está fixe. Nunca tinha ouvido tão... Só tinha passado a cena da enfermeira aí. Está feito. Está bem, né filho? Estás a ver mas ou não, sua lição de Senhor, quer ver? É pero que te. Por Booop, foi bastante na época e perseguir. não日ного tarde até o álиной Prize. Pulítelojar com jours e Luis infinito. Perito que eu li vemonie... Turcciona quase aemia partir!